Olá, pessoas queridas, tudo bom? Eu sou a Flávia Freitas e bem-vinda ao meu canal Que tal Portugal? E hoje eu trouxe um assunto que todo mundo me pede, todo mundo, no meu Instagram Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você o link no Facebook Todo mundo tá pedindo pra mim quanto que eu tenho que trazer pra Portugal Então hoje eu fiz assim, ó, um resumão de uma média, tá? Principalmente uma média da minha realidade, da realidade de quem vem pro norte de Portugal Porque vocês sabem que dependendo do lugar que você vem, é mais caro Então assim, eu fiz uma média um pouquinho assim, uma média bem gordinha Pra quem tá querendo se basear, ter bem uma noção de quanto trazer, tá bom? Você quer saber sobre isso, fica comigo e vamos pro vídeo Bom, então vamos lá Gente, eu entrei no Imo Virtual, no OLX, no Idealista Pra ter uma noção exata de qual o valor que estão cobrando de arrendamento aqui, tá? Além disto, eu me informei também no Marketplace E me informei com pessoas que eu sei que se chegaram há pouco, quanto que pagaram E eu tô sempre dando uma olhada nesses valores pra poder ter uma noção Pra poder informar pras pessoas, né? Então assim, o que eu tô falando pra vocês é a realidade de novembro de 2022 Aqui da região norte Como vocês sabem, eu moro em Viana do Castelo Então eu tô passando um valor pra vocês que é o que estão cobrando agora, tá? Então, pra vocês terem uma noção Claro que é uma média pra você se basear O que que eu coloquei? Eu já deixei esse espaço aqui do lado Porque eu vou colocar tudo aqui direitinho Vamos começar com os solteiros Quem vem solteiro O que que você vai precisar? Você vai precisar de arrendamento Chegou Precisa de dinheiro pra quê? Pro arrendamento, que são as calções Os aluguéis, né? No caso, os arrendamentos Os meses que eles vão te pedir Você vai precisar de documentos Pagar os documentos Você vai precisar de um carro Porque Portugal não tem como você não ter um carro Porque tudo é muito distante Ao mesmo tempo que é perto, é distante Por exemplo, você precisa andar 10 minutos Pra chegar no centro da tua cidade Esses 10 minutos, na realidade, é 15 quilômetros Então você precisa de um carro Então o carro é fundamental Então eu já coloquei na média, tá? Arrendamento, documentação Carro, primeira alimentação E isso aí Esses três, tá? Esses quatro, na realidade E, além disso, eu coloquei mais uma reserva financeira De três meses Pra vocês terem uma noção, tá? Então, assim Uma pessoa solteira, em média Consegue alugar um quarto Uma renda a um quarto E a média dos quartos aqui Em Viana do Castelo Está entre 200 e 350 euros Então o que eu coloquei? Eu coloquei 300 euros, tá? Outra coisa Como é um quarto Geralmente não é tantos calções E tantos arrendamentos que esperam Então eu coloquei Dois calções e uma renda Ou seja, três vezes os 300 Então pra chegada você tem três vezes os 300 Você tem a sua documentação Na documentação eu tô incluindo NIF, NIS, conta em banco Tô me baseando no que nós fizemos aqui em casa Tá? Então uma média A gente gastou uma média de 50 euros Pra fazer a documentação E mais 50 euros Que nós tivemos que fazer um depósito no banco Pra poder abrir a conta Então eu coloquei 100 euros Carro Eu coloquei um carro até mil euros O que que significa isso? Não significa que o carro vai custar mil Significa que o carro vai custar até uns 800 euros Porque você tem a documentação Você tem a inspeção E você tem o seguro obrigatório Então nisto Eu coloquei uns mil euros Que você vai gastar Se você comprar um carrinho ali Até 800 euros, tá? Bem um carrinho pra quem receita chegando mesmo Tá gente? O mínimo dos mínimos E alimentação Como é a primeira vez que você tá chegando Você vai querer comer tudo Que vai vir pela frente Porque tudo vai parecer tão barato Então eu coloquei 200 euros de alimentação, tá? Até extrapolei um pouquinho Pode ser um pouco menos Mas vamos deixar por 200 Porque eu tenho certeza que você vai chegar Vai olhar aquela Nutella Vai olhar aquela cerveja Vai olhar tudo que você queria comer no Brasil E você vai olhar que eu achar muito barato Vai querer comer muito Então deixa os 200 pra você ter uma noção, tá? Então assim Somando isso Deu 2.150 euros, tá? Eu somei junto Perdão, 2.100, desculpa Eu somei junto O segundo, o terceiro e o quarto mês Tá? No segundo, terceiro e quarto mês Você já não vai precisar mais do dinheiro da documentação Você já vai ter o carro Mas você vai precisar do dinheiro do combustível E vai precisar também do dinheiro da internet Água, luz e gás Então acrescentou esses itens E tiramos o valor do carro E o valor da documentação, né? Porque o carro você já tem Então assim 300 euros de arrendamento por mês Mais os 200 da alimentação Mais... Eu botei 100 euros de combustível, tá? Mais uns 100 euros no total Assim, com água, luz, internet e gás, tá? Então nisso tudo deu 700 euros Vezes 3, né? Porque eu tô somando uns 3 meses pra você se basear Deu 2.100 Então uma média boa Pra você ficar tranquilo em Portugal Arrumar um trabalho Se estabilizar Coisa e tal Pra um solteiro É 4.500 euros, tá? Gente Vai ter pessoas que vão falar Eu fui com menos Vai ter pessoas que vão falar Eu posso ir com mais? Claro Tudo que você trouxer a mais é melhor Você guarda Tudo que o dinheiro que precisar Precisa Só que assim, ó Eu acho muito arriscado Você não trazer uma reserva Pros primeiros meses Porque aqui tudo é muito instável A sua documentação pode sair No mesmo dia Como pode demorar Uma ou duas semanas pra sair E você só vai conseguir um trabalho Se você tiver toda a documentação Tu até consegue trabalhos mais informais Porém não vão te dar O teu contrato de trabalho Não vão te dar uma segurança Depois, né? Pra te conseguir tomar A manifestação de interesse Então Se você não conseguir essa documentação Não vai adiantar de nada Então eu prefiro Que você traga uma reserva E não fique apertado Apavorado Porque tu já imaginou Se tu traz só os dois mil ali Dois mil cento e cinquenta euros Contando que no próximo mês Tu já vai estar trabalhando Só que aí tu consegue um trabalho No final do mês E o mês da tua empresa lá Fecha dia vinte E tu consegue o dia quinze Tu vai receber só cinco dias Tu não vai receber Que vem no Brasil quinze dias Não Tu vai receber só cinco dias Porque o mês fechou antes Entendeu? Então aí o que vai acontecer? Se tu não tiver uma reserva Vai bom Outra coisa Tem os entrevistos Ah, eu estragou o carro Porque vocês vão estar comprando um carro usado Deu uma estragadinha Precisa levar no mecânico Isso acontece muito, né? Porque se você não entende muito Vai comprar um carro Então tudo isso você tem que levar Ao pé da letra, entendeu? E isso vale pra qualquer uma Das situações Solteiro, casal ou família Então por isso que eu coloquei Três meses no mínimo E confesso pra vocês Foi o que nós fizemos aqui em casa A gente trouxe uma reserva Pra três meses E deu bem certinho Essa reserva pra três meses Entendeu? Então assim É muito importante isso A gente nunca sabe Os entrevistos que vão acontecer A documentação Outra coisa Isso é uma coisa que está sempre mudando Eu tô falando do banco Que eu abri a minha conta Que eu precisei depositar Só 50 euros Mas tem bancos Que pedem mais Tem bancos Que não pedem nada Tem bancos Que não estão abrindo Pra quem tá receio chegando Então tem tudo isso Entendês? Outra coisa Eu consegui Uma pessoa Que assinou o nosso NIF Pra nós Um representante fiscal Que nos cobrou Um valor bom Mas eu sei que Tem pessoas que cobram 100, 150 euros Por pessoa Pra fazer o NIF Entendeu? Então já não Já não se encaixa Nesse valor De documentação Que eu coloquei Mas se tu tem Uma reserva financeira Tranquilo Entendeu? Então calculem assim Que eu acho que É o básico Falo de novo Que isso é uma média E que a gente tá aqui Na região norte Viana do Castelo Só pra deixar bem claro Vamos pro casal agora Casal Eu coloquei assim A média De um T1 Aqui Em Viana Tá? 500 euros 450 550 Eu botei 500 euros Porém Agora já modifico um pouquinho Aumentou os números De calção e renda Porque assim Tá bem complicado De conseguir arrendamento Tá muito complicado Então o que acontece Os senhorios Estão cobrando uns absurdos De arrendamentos Sabe? Eles estão cobrando assim Valores assim Muito altos Sabe? 10 calções De duas rendas Sabe? Então se você Não se programar Vai ficar bem complicado Olha gente Que tal Portugal? Vocês sabem que eu sou gaúcha Né? Então tô fazendo esse vídeo Tomando meu chimarrãozinho Né? O básico Ali tem que cair meu fone Peraí só um pouquinho Então tá Então vamos lá Vamos voltar agora Com meu chimarrão aqui Então o que eu coloquei? Eu coloquei Uma média De seis rendas Tá? Quatro calções E duas rendas Vai ter gente Que vai dizer pra mim Flávia Eu consegui por menos Eu consegui com três calções E uma renda Ótimo Vai te sobrar dinheiro Vai ter pessoas Que vão dizer pra mim Flávia Eu só consegui Com dez calções E duas rendas E aí eu vou dizer Por isso que eu tô te passando Uma média Tá? Então vocês tem que ter Muito consciente isso Que o arrendamento É o que mais vai comer O salário de vocês É o que mais vai comer O que vocês estão trazendo O que mais vai ir O dinheiro de vocês Entendeu? Então eu tô passando uma média Eu calculei Quatro calções E duas rendas Que é o que eu ainda vejo Pessoas fazendo Ou seja Seis vezes os quinhentos euros Tá? Pra entrar no apartamento Então O arrendamento Né? Que eu falei quinhentos euros Documentação Duzentos euros Porque eu tô colocando Em média Cem euros por pessoa Na documentação O carro Eu continuei deixando O valor de mil euros Porque vamos Né? Vamos se basear Que vocês vão pegar Um carrinho de até Oitocentos euros Alimentação Eu coloquei Trezentos euros É o mesmo detalhe Que eu falo Sempre Vocês vão chegar E vão comer bastante Não vai ser só isso E outra coisa No mês total Se você botar no papel Tudo que você gastar Com comida Você vai gastar isso Você pode ir no mercado Primeira vez Fazer umas compras E dar 150 Mas com certeza Até o final do mês Vai te faltar comida Ou você vai comer fora Ou você vai comer Alguma coisa fora Que vai ser tipo Ah, eu não trouxe almoço Vou ali comprar um lanche Tem que contar com a alimentação Se você colocar no papel Você vai gastar no mínimo Trezentos euros Em comida, tá? Então Trezentos euros Eu somei também Os três meses Os três meses Contando aluguel Alimentação Coloquei de gasolina Botei 160 euros Coloquei que vocês gastam Uma média de 40 euros Por semana Porque tudo isso Vocês vão dizer que é muito Eu vou dizer que não Porque vocês estão Num casal E vão estar num carro só De repente Vocês vão trabalhar perto Perfeito Mas se vocês trabalharem longe Vocês vão se deslocar bastante Eu mesmo Eu gasto uma média De 40 euros De combustível por semana Pra ir trabalhar Na minha fábrica Que eu trabalho Claro que eu divido Tem gente que vai junto comigo E aí sai mais em conta Mas é essa média Que eu gasto E o meu carro É extremamente econômico Então assim Vá que A sua esposa trabalha num lugar Você trabalha num outro Você deixa ela antes Deve ir pra lá Entendeu? Ou Vai no supermercado Vai dar uma volta Vocês vão gastar tranquilamente Isso De combustível no mês, tá? Então eu vou ter 160 euros De combustível Coloquei 150 euros Pra somar Água Luz Gás E internet É a média Que eu acredito Que um casal Vai gastar Porque é um pouco menos Do que nós Aqui em casa E dependendo Lógico Da onde você vai Estar morando Dependendo da Classificação energética É uma média, tá? Isso aí deu 13.330 Ou seja Um casal tem que trazer 7.980 euros 8.000 8.000 euros É um valor bom Pra você trazer Como casal Pra poder Começar A tua vida E agora E agora Vão vir Vão ficar Vão ficar Vão ficar Vão ficar em um apartamento Um Airbnb Um hostel Um hotel Até conseguir A sua casa E aí você tem que incluir Esse valor também O valor que eu estou te falando É assim Do arrendamento Em diante Voltando então Vamos pra família Aqui Eu fiz Uma família Com dois adultos E duas crianças Tá? E vou dizer uma coisa Pra vocês Eu acho que esse valor Tinha que ser até maior Mas é assim Calculando na ponta do lápis Tá? Calculando bem Na ponta do lápis mesmo Vamos lá Coloquei um arrendamento De 700 euros Pra um apartamento De dois quartos Um T2 Ai tem Como conseguir por menos? Tem Flávia Tem Se você tiver aqui Se estiver procurando muito Ou se você tiver Muita sorte Ou se você tiver Alguém Que possa fazer isso Por você Tem Tá? Mas não é fácil de achar Tá cada vez mais caro Os arrendamentos Porque não tem Arrendamento Então assim Não tem casa pra alugar Não tem apartamento pra alugar E aí Os senhorios estão cobrando Valores absurdos E estão pedindo Muitos calções Então assim É um absurdo Quando a gente chegou aqui A gente tinha um arrendamento Já programado Certinho Por 725 euros Não 715 euros Então Por isso que eu estou passando Pra você 700 E isso que a gente já vai fazer Seis meses Que nós estamos aqui Então por isso que eu te digo Tô dando uma média Baixa Porque Tá bem alto Tá Então 750 Perdão 700 euros Eu coloquei Quatro calções E duas rendas Como eu comentei com vocês Mas eu já digo Pra vocês Que pode ser mais Por isso que eu falo Que é bom vocês Trazerem mais Mas vamos dizer Que vocês vão conseguir Com seis Seis rendas No caso Documentação Pra quatro pessoas Porque você precisa De toda a documentação 400 euros 100 euros Para cada um O carro Continua o mesmo Mil euros Alimentação 350 euros É o valor que eu gasto De alimentação Por mês Aqui em casa Né Nós somos Dois adultos E duas crianças 350 euros Comendo bem Não faltando nada Não Também só esbanjando Mas comendo muito bem Sabe Comendo muito bem Eu até tenho um vídeo Que eu tô fazendo Do nosso Comprado mês E aí vocês vão ter Bem essa noção Tá Mas eu não sei Se eu vou lançar Esse vídeo antes Ou depois Eu acredito Com esse antes Então Já tô mostrando Pra vocês Que 350 euros É o que eu gaste Comigo E no mês Você vai ter De gasto Os 700 Do arrendamento Os 350 De alimentação Os 160 De combustível Os 170 euros De água Luz Gás Internet Quando eu falo Isso aqui Incluso a TV Também Porque o nosso Plano da internet Ele vem A internet Ilimitada Vem os dois Chips Ilimitados Com 10 gigas Cada um Do meu marido E vem uma TV Junto Então assim Já com tudo Incluso E água E luz Gás E essa internet Que tem a TV Junto Tem a TV Com 200 e poucos Canais 170 euros No total Isso aí Dá 1380 euros Por mês Até interessante isso Porque as pessoas Falam muito assim Será que eu vou Conseguir viver Uns 700 305 euros Aí você já pode Até ter uma noção 1380 Uma família Com duas pessoas Com duas crianças Vive Vive bem Tá Porque eu tô botando Tudo na ponta do lápis Aqui Ou seja Se teu marido Ganha 700 800 800 Você ganha Mais 700 800 800 800 Dos dois Dá 1600 Você tem 1380 Até te sobra um pouco Tá Claro que tudo Vai depender De como você vive Eu tô botando aqui 160 euros de combustível Mas se você conseguir Um trabalho perto Você não vai gastar tanto Se você Conseguir bolé Você vai gastar muito menos Entendeu Eu tô colocando Como se você não tivesse ninguém Como eu falei Eu tô somando um pouquinho Pra mais do que pra menos Pra você ficar bem tranquilo Entendeu Então assim Ó Família 1380 Casal 1110 Então tu vê Se o casal Continuar ganhando 800 800 Sobra 500 Poucos euros pra ele Né E o solteiro Deu 700 euros Ou seja Também sobra um pouquinho E o solteiro é bom Pra fazer um monte de part time Né Pode trabalhar Em tudo Qualquer coisa E ganhar muito mais Então assim Dá sim Pra viver ainda Com o salário Mas tudo Dependendo de quem vai Se os dois trabalharem Se vocês dois se esforçarem Uma pessoa só trabalhando Num casal Ou numa família É bem complicado Tá Então assim Vamos voltar lá Pra família Porque eu falo demais Né gente A família Colocando O primeiro gasto dela Colocando Três vezes Esse valor De 1380 Porque aí no caso Uns três meses De suspiro Até se estabilizar Até conseguir um trabalho Né Que pague direitinho Até você conseguir recebê-lo O teu salário integral Tu e teu esposo Né Dá 10.260 euros Ou seja 10.500 Bota assim que é melhor Este É Uma média Mínima Que eu Flávia Acho que a pessoa tem prazer Mínima Tá Porque você vai gastar Muito mais Principalmente família Aqui não tá incluso A questão da escola Das crianças Mas nós pagamos um pouco Vocês já viram No outro vídeo Que eu tenho Que eu falei sobre família Quanto que eu gasto Com eles ali Entendeu Não coloquei aqui Coloquei só o básico mesmo Por quê Eu acho que isso aí É muito relativo Porque vai depender muito Do lugar que você vai estar Vai depender do ATL Que você vai colocar Vai depender se você vai precisar Colocar em ATL Ou que de repente Você trabalha num túnel Seu esposo trabalha no outro E vocês conseguem Conselhar as crianças Então por isso que eu não quis colocar Entendeu Mas então assim Mínimo dos mínimos 10.500 Arredondando Pra uma família Pra um casal 8.000 E pro solteiro 4.500 5.000 Coloca isso Que eu acredito Que vocês vão conseguir Se dar bem Vão conseguir Se dar Os primeiros passos Lembro novamente Que aqui não tá falando De Airbnb Tá Não tô colocando Quanto Porque eu acho Que o Airbnb É uma coisa muito pessoal Você tem que ver Pra que lugar Você vai ficar E coisa e tal Gente Outra coisa Estou falando Dos valores Da região norte Inclui Viana do Castelo Pode incluir Braga Mas Braga é um pouco mais caro ainda Que Viana do Castelo Então assim Mas eu acredito Que esses preços Que eu tô te passando Você de repente Até consegue um apartamento Lá em Viana Em Braga também Tá Mas tem toda a região aí Braga Marcelos Esposende Tem essa região todinha aí Guimarães Mas eu acredito Que se você se programar Você consegue Gente Eu conheço pessoas Que vieram com muito menos Tiveram muita ajuda Aqui Então assim Se você não tem ajuda De ninguém É isso Se você tem ajuda De alguém Você já pode Pensar diferente Tá bom Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Compartilhem Com quem tá pensando Em vir pra cá Esse vídeo é muito importante É uma média real De quanto se gasta Porque eu tô me baseando Exatamente no que eu gasto Eu não tenho uma vida De luxo Mas eu também não tenho Uma vida miserável Aqui Sabe Eu tenho uma vida assim Nós estamos há recém Há cinco meses aqui Estamos começando A ter uma Começando a ter uma Estabilidade financeira Como eu falei Como eu falei pra vocês Questão de trocar de trabalho Isso influencia muito No teu salário Isso não tem uma reserva Complica Então assim Se programem Se organizem Não venham Com muito menos dinheiro Do que isto Porque realmente Vocês vão passar dificuldades Entendeu E se você vem com filhos Ainda é pior Casal Eu coloquei direto Um T1 Né Um apartamento Mas você pode chegar Aí Pro quarto Que é o valor do solteiro Né E aí vai diminuir 200 euros Em tudo Né Que seria maravilhoso Mas assim Eu já botei um T1 Exatamente porque Tem pessoas que não Querem ir pra um quarto Mas você também pode Somar num quarto Entendeu Eu até vou colocar aqui Quanto que fica Um casal O valor que tem que trazer Sendo um quarto Tá Vai subir um pouquinho mais Do que o valor do solteiro Mas vai ser menos Do que se for um apartamento Tá bom Um beijo Espero que vocês tenham gostado Dê um joinha aí pra mim E comenta O que vocês querem Que eu poste aqui Tá bom Tchau tchau Tchau